Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que fala o Fernando, vamos de Automobilista 2 aqui no servidor beta, conferir as novidades aí da nova atualização de versão 1.0.5.0, pode ser pra você exige outra versão né, porque até chegar no jogo a risa parece que vai lançar ainda pequenas correções que podem ou não mudar a versão da atualização. Tem bastante coisa aqui no jogo né, novos carros GT3, GT4, nova pista de Nürburgring, novo perfil aí de Force Feedback, ficou uma delicinha, mas antes se você não é inscrito, já se inscreve e ajude o canal a crescer e oferecer no YouTube, é de gratis. Vamos começar aqui logo pelo Force Feedback né, vou mostrar aqui pra vocês, temos agora um novo padrão, antes estava 3 perfis aqui no servidor de teste, mas esse novo perfil agora é o padrão, fui adicionar esse Depping aqui né, que seria acho que mola, amortecimento, alguma coisa assim do tipo, ele faz uma bela diferença em carros de fórmula, pelo menos é o que eu sinto, faz diferença, e também no Stock Carro também senti bastante diferença, principalmente quando eu passo ali uma sensação de amortecimento, no meu caso pra poder sentir 100% esse novo padrão, teria que aumentar aqui a força pra uns 70% mais ou menos, só que aí vai ficar pesado, fica ruim pra guiar os carros né, aqui tem um volante mais decente aí, tipo um tru de massa ou um fã até, que vai se deliciar com esse novo Force Feedback, vamos agora a parte dos carros né, temos aí, temos aí a classe GT3, a McLaren 720S, e o cachorro tá aqui no latim, temos aqui o Porsche 911 GT3R, e a Mercedes AMG GT3, tá faltando aqui a BMW M6, não sei o que aconteceu aqui ainda, não chego aqui no jogo, a ideia é vir depois, temos aqui, temos aqui, temos aqui a classe GT4, com a McLaren 570S, o Camaro GT4R, e o Porsche Cayman GT4 Club Sport MR, aliás eu nem mostrei as opções de pintura né, todas essas poucas opções aqui, pinturas legais, aliás, não, depois eu falo, é, vamos ver aqui a do Camaro, poucas opções, e a McLaren também, tem uma aqui, tá bugada, a pintura até que é legal mano, tá bacana, volta aqui, é o GT3 né, que eu não mostrei também as opções, ó, nossa, daqui eu gostei, volta aqui, Porsche, aí as opções de pintura, também temos a, deixa eu mostrar aqui primeiro, pra terminar, beleza, são as opções de pintura, acho que na Indústria Brasil tem um carro com essa pintura né, da, da, da Mercedes, então não estiver enganado, deve ter, cadê, temos aqui a Porsche Cup também, só que aqui, tá com a, um, pintura, é, como fala, fantasia, que eles falam né, é, tava com as pinturas oficiais, mas a, parece que a Risa teve algum problema, com, licenciamento, alguma equipe, ou piloto, não sei direito, é colocar essas pinturas, tava com as pinturas, oficiais né, da categoria de 2020, inclusive até cheguei a gravar o vídeo, mas eu não posso postar ele, justamente, por conta, desse detalhe aí, de licenciamento, de alguma equipe, ou piloto, o carro tem aqui, a 4.0 e a 3.8, os carros, tão bem gostosos de guiar, aliás, todos os carros, tão muito bons, o único carro, que ainda não testei, é a McLaren, aqui da classe, GT3, ainda não fiz uma corrida com ela, o Porsche, ele tava saindo bastante, traseira, ainda não testei, pra ver se, se a Risa arrumou isso, o que mais, que nós temos de legal, aqui, ah, temos a pista, de Nuburg, antes, temos aqui, agora, essa opção aqui, de agrupar, por localização, parece todas as pistas, aí tem a, agrupar pro país, grau, aí tem esse grau, um aqui, dois até o quatro, não sei o que muda aqui, esses graus, não sei se é elevação, ou algo do tipo, tem sim, graduação, variante, aparece aí, tudo aleatório, tem as pistas históricas, a variação de pista histórica, e as pistas, de kart, aí, queria amassar no Nuburg, e já tava esquecendo, cadê Nuburg? Nossa, não tô cego, tá aqui, aí, por enquanto, estamos com a versão, GP 2020, a VDOL, só muda, essa, essa, parte aqui, e temos, a sprint, também versão 2020, a versão, de nightlife, vai chegar semana que vem, acho que lá, pela segunda-feira, ou sei lá que dia, também temos aqui, em Londrina, né, a mudança, a Londrina tá em cima, a mudança do ponto de, de, de largado, quando a coisa é em movimento, eu sempre, eu sempre, porque eu sempre, me perco, ah não, tô no teste, eu sempre perco, quando eu tô fazendo o vídeo, vamos ver aqui em Londrina, o novo ponto de, de largada, agora você não sai mais lá na, em movimento, agora você não sai mais lá na, reta oposta, saia ali já na curva zero, vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos o ponto que você, você largam, bom, vamos lá, agora esse, é o ponto de largada, né, aqui em Londrina, não sai mais lá, lá pra trás, na reta, na reta oposta, acho que a rede, deveria fazer isso também lá em, é, em velocidade, né, que você sai lá em cima, já sai ali já na curva, zero na curva da paciência, mais ou menos, eu não vou fazer essa corrida, porque, tá marcando ali, cinco voltas, tá demorando aqui, vamos lá, no Nürburguin, né, dar uma, uma voltinha com os carros, bom, vamos lá, no Nürburguin, vou fazer aqui na versão sprint, pra ir mais rápido, o Mercedes já tem vídeo no canal, vamos com a McLaren 720S, tá dia de teste, bom, vamos lá, né, já tá o que o som do motor, se dá uma travadinha aqui de leve, se eu peguei na, na porta ali, já estraguei o carro, vamos ver por fora, bonito, vou voltar pra dentro, porque eu não sei andar, essa caminha de fora, tá com o limpador, tá, nossa, limpador gigante, é esse, agora que eu venho pra desligar, desligou, esse carro aqui, eu ainda não tinha testado ele, o que eu mais andei foi a, a Mercedes, gostei, mano, sinto que ele, não entra, tão, bem, de frente, ou é porque o pneu ainda tá frio, não sei, olha lá, tá vendo, não dá pra abusar muito não, vai que eu tô devagar, achei esse pai ainda meio estranho, é assim mesmo esse modelo? Eita, quase, quase que passa reto, a gente vai entrar aqui nos boxes, pode fazer isso, vamos assim mesmo, pra não ficar longo o vídeo, o último passo ali, passo reto, olha aqui, não tem limite não, mano, vamos pro próximo, vamos lá de, forte agora, R, 911 R, vamos ver por fora, bacana o som, mudou bastante, tava com um som bem diferente, farolzinho aceso, limpador, funciona, vamos ver por dentro se dá pra enxergar o limpador, né, dá, nossa, por dentro, mudou muito o som por dentro, rapidinho pra dar nossa volta, pra ver como tá o carro, esse carro que ele tava saindo bastante, de, trazendo a creia, ah, deu uma melhorada, sim, além de terem, mudado o som do motor, o Razer também deu uma melhorada, na, na parte do freio, nossa, primeiro conflito o som, esse campo tá curto, é, ficou um pouquinho mais curto, ele tava muito longo, lembrando que a versão de Norte Live só chega semana que vem, e também eu não vou andar com a Mercedes AMG aqui, porque já tem vídeo já no canal, com ela, cara, gostei, vamos entrar pros box, vamos agora com os GT4, não gostei do som do motor, cara, legal, vamos pro próximo, vamos lá, McLaren 570S, da classe GT4, painelzão bonito, vamos ver por fora o som do motor, ué, tá bugado, deixa eu botar pra dentro, tá bugado por fora, ah, mano, que pena, eu ouvi, como é que acaba acelerando por fora, painelzão legal, ah, antes que eu me esqueça, a Razer também já falou que, em breve, vamos ter o suporte a, skins personalizadas no jogo, atualmente, as skins estão no formato, BFF, e compensa muito, fazer a skin nesse formato, tem que ter um programa lá, muito específico, fora a trabalheira, pra fazer a skin, nossa, mano, o carro, cai pro neutro, deve ser meu, botão aqui do volante, tá bugado, ou então, no sequencial mesmo, não gostei também, do som do motor desse carro, já dá pra sentir que, ele já é mais, bravo, dá pra sentir que ele sai de traseira, sai mais que a, que a McLaren 720, da casa GT3, a pneu também já tá frio, né, tive que pneu quente, gostei do carro também, nossa, mano, não tem freio não, vamos por aqui mesmo então, pra pros boxes, aqui é mais a vida louca, não tem ato de limite não, nossa, mano, freio, tá bem ruimzinho esse carro, hein, vou encostar aqui, pronto, na vaga, vamos pro próximo carro, bom, vamos agora com, Camaro GT4R, internamente tem um som bacana, é, o painel aqui no volante não acende, né, com o farol, vamos dar uma olhada, aqui fora, é, são bem, cara, tem isso aqui, Camaro, carrozinho aceso, botar pra interna, o som interno é gostoso, acho que os GT4R tem que esquentar bem o freio, né, pneu também, o azulzão ali, ó, os GT3R já é, já começa com o pneu já meio quente, né, desverdeado, Camaro já trava a roda com mais facilidade, espelhinho, o gosto da posição do retrovisor, é, o Camaro sai de trazer com freia, nossa, mano, tô enxergando nada a entrada curva, o alto também, Gostei do carro, acho que tem que esquentar também, né, pra ficar bom mesmo, vamos ver o freio dele aqui, é melhorzinho que o freio da McLaren, depois eu vou fazer uma corrida com cada carro, enquanto é só pra ver mesmo, tá, nossa, até pisou no freio, o carro balança dos dois lados, vamos pro próximo, bom, agora vamos de, Porsche Cayman, ó, os detalhezinhos, painha ali acendendo, legal, vamos ver por fora, legal, legal o som, nossa, Cayman pro fora é bonito, hein, vou voltar aqui pra dentro, né, porque eu não sei andar com aquela cama de fora, Gostei, vamos ver o freio dele como é que é, trava com facilidade, nossa, a primeira é muito curta, melhorou bastante esse carro aqui, tava, tava, como fala, tava bem lenta a reaceleração dele, ele deu uma melhorada, não só a reaceleração, mas a velocidade final dele também, em cada marcha, tava muito estranho, é, esse carro aqui tem que tomar cuidado, que ele trava a roda com muita facilidade, o pneu dele esquenta rápido, acho que é o GT4 que esquenta mais rápido, o pneu, vamos por os boxes, acho que agora é a Porsche Cup, né, já fui, já, os três carros da GT4, a Porsche Cup, gostei demais desse aqui, que eu gostei mais da classe GT4, bom, vamos lá, de Porsche, da classe 3.8, nossa, esqueci de ver o som do motor, deixa eu parar aqui, vamos ver aqui por fora mesmo, vamos ver por fora, Porsche Cup, a pena que a Reza, tirou as pinturas, oficiais da categoria, espera que volte logo, tava tão legal, tem essa de painel não, limpadores, ok, parou, Porsche aqui, eu já andei bastante com ele, inclusive eu tô com o vídeo gravado, mas não posso postar ele, tá, esse aqui é o original, tá perfeito, só, precisa jogar o frame mais pra frente, deixa eu ver se eu, se eu joguei a, ele sai bastante de frente também, é isso mesmo, você tenta ir pra frente, precisa um pouquinho mais forte, mas você controla ele, nossa, aqui é que eu travei a roda, mas se precisar forte, sem travar, você controla bem, a entrada de cubo com esse carro, ele tá um pouco diferente, e eu dei uma mexida nesse carro, não só nas pinturas, que colocar essas pinturas, é, fantasia, mas mexeram no carro, também, comportamento dele, tá um pouco diferente, vou encostar aqui, vamos pro último carro a ser testado, vamos lá, vamos lá, vamos lá com o Porsche da classe, 3.8, 3.8, é a mesma coisa do 4.0, só muda aí a litragem do motor, acho que é 10 cavalos a menos também, a sensação de piloto é um pouquinho diferente, vamos ver se é isso mesmo, porque com o 3.8 ainda não tinha andado, só andei com o 4.0, nossa, a retomada é bem diferente, bem mais fraco isso aqui, sai de frente do mesmo jeito, tá fraquinho de retomada, tá fraquinho de retomada, é bom, a modelagem da pista também tá boa, acabei nem falando da modelagem da pista, ele tão concentrado nos carros, a modelagem da pista tá boa também, o asfalto com os bambis também tá bem legal, a angulação da escura é tão boa, agora vou passar reto aqui, essa parte que eu ainda não tinha mostrado, da reta principal, tá aí, isso tá bem legal, gostei, louco pra ver o inferno verde aqui no jogo, eu vou encostar aqui, vou finalizar o vídeo, atualização, por enquanto é isso, acho que, a versão que vai chegar no jogo oficial, vai ter diferenças, mas é isso, vou ficando por aqui, falou, fui, 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 Tchau.